A número regimental declara aberta a oitava reunião ordinária da Comissão de Segurança Pública, a segunda sessão legislativa ordinária da vigésima de atores. Estão suspensos o nosso trabalho. Obrigado. O leitor observando se a presença foi computada. A presidência do sistema do pará primeiro do artigo 132 do regimento interno, que fez a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar as proposições da comissão. O Físico Secretário de Segurança Pública, do Bombeiro Militar, da Secretaria de Planejamento e Gestão, o Físico da Polícia Civil. Passe a segunda fase da ordem do dia e compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesma requerimento 6.925, de autoria, deputado Tadeu Leite Martins, e também requerimento 6.939, de autoria, do deputado Ricardo Campos. Em votação, os requerimentos, os deputados com a própria permanência com 50, aprovado. O que é esse aqui, Fábio? É só esse, não é? Sobre a mesma os pareceres de redação final dos projetos de lei 1871-1927-2023, em discussão dos pareceres, em certa discussão e em votação dos pareceres. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Passe a terceira fase da ordem do dia e compreende o recebimento da discussão e votação de proposições da comissão. Passa a presidência dos trabalhos ao deputado... Doutor Jean, né? Doutor Jean, para apresentação de requerimento de minha autoria. Requerimento do deputado Sargento, por gentileza, pode fazer a leitura. Primeiro requerimento, o deputado que subscreve, requer de vossos salinos, ter vendimentos mentais, seja realizada audiência pública para debater o não cumprimento da decisão que acolheu parcialmente os embargos de declaração interposto nos autos do processo referente à denúncia 111.9845, em trâmite perante o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, pelo senhor Marcel Dornas Beguini, atual secretário-geral do Estado de Minas Gerais. Conforme acordam, anexo os senhores conselheiros da Primeira Câmara, por unanimidade, decidiram acolher parcialmente no método dos embargos de declaração oposto pelo Estado de Minas Gerais, representado pelo senhor Sérgio Pessoa de Paulo Castro, advogado-geral do Estado, para aclarar a decisão no termo da fundamentação do voto relator, atribuindo efeito modificativo os prazos estabelecidos nos itens 3 e 4 do acordo, proferido pela Primeira Câmara, na sessão do dia 12 de 12 de 2023, nos autos da denúncia, nos seguintes termos, determinar o senhor Marcel Dornas Beguini, atual secretário-geral do Estado, sob pena de multa de R$ 500,00 dia, até o limite, conforme o artigo 85,6º do Regimento Interno do Tribunal de Contas, que comprove até o dia 5 de junho de 2024 a adoção das medidas necessárias à suspensão da ordem apesarada no ofício COFIN, ofício esse, deputado Caporese, deputado Dr. Jean, que determinou o não repasse das contribuições patronais ao IPCENG, o que vem gerando um rombo total desde abril de 2020, da ordem de R$ 7 bilhões, porque o governo não tem cumprido a Lei Estadual 10.366, até que sobrevenha a nova legislação. Seja estabelecido o recolhimento das contribuições patronais pertinentes aos segurados do IPCENG, conforme dispõe a Lei 10.366-90 e a Lei Complementar 125 de 2012, até que sobrevenha a legislação. Seja restabelecido que se refere à destinação dados dos recursos provenientes da contribuição previdenciária militar e à sistemática contabilização das contribuições previdenciárias no termo da legislação. Contudo, até a presente data ainda se aguarda o cumprimento da mencionada decisão, o que impõe a realização da presente audiência, para a qual o senhor Marcel Dornas Beguini será convocado, assim diante dos postos, quanto com o apoio dos pares. Esse é o requerimento, senhor presidente. Em votação ao requerimento, deputado, se aprova o procedimento dos convoscos que estão aprovados. Próximo, presidente. Devolva. Devolva a presidência ao deputado Sargento Rodrigues. Requerimento da deputada Lohana, seja encaminhada à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, pedir providência para que sejam realizadas com urgência, melhorias na estrutura do Instituto Médico Legal de Divinópolis. Em votação ao requerimento, senhoras e deputados, com a prova, permaneço como se encontra. Aprovado. Agradeço a ilustre contribuição do deputado doutor Jean Freire, o que veio aqui no sacrifício, uma vez que está, nesse momento, participando dos trabalhos da CCJ. Você já foi. Votou, você nem percebeu. Bom, eu achei que você ia dar pau nisso. Não, essa é a segunda fase, a segunda fase. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares. Para a próxima reunião extraordinária, às 14h15, de determinada lavatura, a gente encerra o trabalho. Muito obrigado. 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 Obrigado.